A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os inscritos neste canal e a paz do Senhor Jesus Cristo para você também que ainda não se inscreveu neste canal. Este canal é de interpretação de sonhos, aonde já tem mais de 150 vídeos com diversos tipos de sonhos e suas interpretações. E hoje eu quero falar sobre sonhar com o bebê recém-nascido. Você já sonhou com o bebê recém-nascido e você não sabe o que significa? Eu vou te dar o significado agora, mas antes disso eu peço a você, se inscreva neste canal, dê um joinha e compartilhe. Vamos lá? O que significa sonhar com o bebê recém-nascido? Significa que começará uma nova fase na tua vida. Um novo ciclo de acontecimentos bons na sua vida vai se iniciar. E algo que estava te importunando ficará para trás, surgindo grandes oportunidades. Sonhar com o bebê recém-nascido representa que grandes coisas e coisas novas serão possibilitadas na tua vida. Haverá possibilidades muito grandes na área financeira, na área do relacionamento, na área da saúde, até na área familiar. E entre os seus amigos, uma nova fase vai se reiniciar. Sonhar com o bebê recém-nascido são também novas responsabilidades e responsabilidades muito grandes. Responsabilidades também de você cuidar das bênçãos que vão chegar nas tuas mãos. Sonhar com o bebê recém-nascido também significa proteção. Ou seja, você tem também que se resguardar. Você tem que se proteger das pessoas mal intencionadas com você. Porque também, com grande sucesso e com grandes bênçãos, também virá concorrentes, virá pessoas que vão ficar com inveja. Mesmo que não sendo uma inveja, inveja explícita ou diretamente, mas uma inveja daquilo que você está conquistando, daquilo que vai chegar nas tuas mãos. Coisas novas, um cargo novo, uma possibilidade nova, coisas novas, um carro novo, uma propriedade nova. Então, sonhar com o bebê recém-nascido são inúmeras possibilidades de coisas grandes que vão chegar na tua mão. Porém, você terá que saber cuidar com muito carinho e com muita responsabilidade. Se até antes de você ter sonhado com esse sonho, parecia que estava tudo amarrado, parecia que estava demorando para chegar à tua vitória, depois que você sonhou ou sonhar, você vai ver, tudo vai mudar, tudo novo. É muito bom quando chegam coisas novas na nossa vida, coisas novas de bênção. Mas, quanto mais as bênçãos, quanto mais coisas grandes chegarem, também será grande a responsabilidade. Que Deus possa te abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, principalmente a tua vida espiritual. Se inscreva nesse canal, dê um joinha e compartilhe. Que Deus possa abençoar a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.